O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira a lei Mariana Ferrer. A lei é para proteger testemunhas e também as vítimas de violência sexual durante o julgamento. Para quem não se lembra, Mariana Ferrer foi uma vítima de violência sexual em 2018 e durante o julgamento o advogado do réu, acusado de ter cometido a violência contra Mariana, exibiu fotos íntimas da influenciadora durante o julgamento, expondo demais a vítima. Agora, como a nova lei, pessoas que fizerem isso durante o julgamento, seja ela qual for que estiver participando durante o julgamento, vai ser responsabilizada cível, penal e administrativamente também. Já estava em tempo, né gente? Até porque além de todo o constrangimento de ter sido vítima ou de ter sido testemunha de uma violência sexual, ainda passar por mais isso, ninguém merece. É isso, mais detalhes, fique ligado com a gente aqui no leiaagora.com.br E aí E aí E aí E aí E aí